Eu não rimo nos meus beats favoritos. Eu não rimo nos meus beats favoritos. É sério? Não. Porquê? Porque muitas vezes os meus beats favoritos não me permitem exibir... não permitem a exibição do letrista. Ok. Ok? Deixa-me te explicar um bocado melhor. Isto também é uma conversa de rap. Há uma zona, a nível de BPMs, a nível de velocidade dos beats, que é a zona mais confortável para letristas. É ali entre os 85, 95 BPMs. Essa é a zona mais confortável. Às vezes o pessoal critica o pessoal do trap. Ah, o pessoal do trap não diz nada. Não é bem não dizer nada. É a zona, a nível de BPMs, a zona padrão, onde eles rimam, não beneficia... Exato. ...quando tu queres escrever grandes letras. Estás a ver? Então pronto. Eu vou trabalhar... Posso sempre fazer uma ou outra coisa diferente, obviamente. E quero ser versátil. E a ideia é também explanar esse valet versátil. Mas eu quero essa marca do letrista e vou andar sempre nesta zona de 85, 95 BPMs. Vou andar ou vou andar muitas vezes. E isso faz com que às vezes eu não rimo nos meus beats favoritos. Exato. Estás a ver? Há beats do caralho, só que aquilo está ali numa zona onde tu, a nível de letra, não vais brilhar. Ok? E tive essa conversa com o Papilhão. Foi muito interessante. Estivemos a falar disso. Porque ele está... Ele se calhar está a escolher um caminho diferente. Ele está... Ele rima nos beats favoritos. Estás a ver? Só poder... E se sou preciso, ele vai fazer ali um filtro, mas ele tem que rimar naqueles beats. Estás a ver? Eu não. Eu não. Eu, para mim, a letra tem que brilhar. Ok. Ou não se preocupa se só couberem quatro sílabas. Tu preocupas-te, não é? Exatamente. Exatamente. Eu tenho que dizer tudo o que eu preciso dizer. Ok. E tenho que escolher o beat certo, mesmo que não seja o meu beat favorito. É por aí. Ok. Ok. Então terminamos assim esta entrevista. Também obrigado, Valete, pelo teu tempo e por teres aceito o convite. Um só caminho. Exatamente. E... Força. Obrigado, irmão. Estamos juntos. Obrigado.